Foi lançada hoje uma campanha de incentivo à doação de órgãos. A ideia, além de mobilizar para a doação, é também ressaltar a importância de comunicar à família da decisão. Quem vê o seu José andando assim tranquilo nem imagina que há alguns anos atrás a realidade dele era outra. Na fila para transplantes, à espera de um rim, ele trocava as caminhadas por sessões de hemodiálise. Três por semana, com duração de quatro horas cada uma. Mesmo eu não passando mal nas mãos de alas, mas é difícil, né? Você vê pessoas desmaiando lá, passando mal, né? Gente saindo carregada nos braços, né? O rim novo ele recebeu em 2011. Hoje ainda toma alguns cuidados. A garrafinha de água está sempre por perto. Mas seu José garante, a qualidade de vida melhorou e muito. Apesar de não conhecer a família da pessoa que doou o órgão para ele, o sentimento é de gratidão. Eu gostaria de conhecer, para me agradecer, né? Quer dizer, isso faz parte da minha vida, né? Números do primeiro semestre desse ano apontam que existem 37.700 pessoas na lista de espera por um órgão. Em 2008, eram quase 65 mil. Essa queda de 41% está associada ao número de doadores efetivos no país. Enquanto em 2008 eram 1.350, em 2013 ultrapassou os 2.500. Só esse ano, no primeiro semestre, foram realizados mais de 11 mil transplantes. Desse total, 6.600 foram de córnea, 3.700 de órgãos sólidos, como coração, fígado e rim, e 965 de medula óssea. Esse médico, chefe da central de transplantes do Hospital Universitário de Brasília, explica que a decisão da família é fundamental. Isso porque a palavra final sobre doar ou não é sempre dos familiares. Na verdade, no momento da entrevista para a doação, a pessoa já faleceu. Quem vai decidir são os familiares. Então, os familiares têm que estar conscientes e informados do desejo dessa pessoa. Segundo o Ministério da Saúde, 56% das famílias que possuem algum ente querido em situação de morte cerebral, uma situação irreversível, onde os órgãos só continuam funcionando com a ajuda de aparelhos, autorizam a retirada desses órgãos para transplante. Mas o governo acredita que esse número pode ser bem maior. Por isso, lançou hoje uma campanha de conscientização. No vídeo produzido pelo Ministério da Saúde, o enfoque é na importância do doador deixar cientes os familiares sobre a decisão de doar os órgãos, caso aconteça alguma fatalidade. E eu sei que se for preciso, na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. O foco da campanha, em primeiro lugar, é mobilizar a sociedade brasileira à doação de órgãos e, da mesma intensidade, fazer com que as famílias possam também saber dessa decisão de cada brasileiro para que possa ser confirmado no momento em que essa oportunidade doar os órgãos acontecer. O Ministério da Saúde também anunciou a extensão de uma parceria com o Facebook. A ideia é divulgar a decisão de ser um doador de órgãos na rede social. Basta acessar as páginas do Ministério da Saúde ou da campanha no Facebook.